Fala galera do canal, mais um vídeo aqui pra vocês E bom gente, hoje eu vou estar aqui fazendo um vídeo aqui Mostrando aqui a rodoviária de Maringá pra vocês, tá? Muito grande, muito, muito, muito grande, tá gente? E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Quero pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixar aquele like pra gente, vai estar nos fortalecendo aí mais e mais, tá? E antes gente, quero estar mandando aqui um alô especial aqui pro nosso amigo Rodrigo Celular Né? Dou mensagem pra gente aí no Instagram aí, muito obrigado aí, tá? Uma sugestão de vídeo Pra Clarice também, Maria Clara aí E a Isis do Ceará, gente, beleza? Um abraço aí pra vocês todos, muito obrigado pelo carinho aí, tá assistindo o canal, tá? E é isso aí gente, também um abraço aí pro Neto Menezes também Sempre manda mensagem pra gente no Instagram aí, tá? A todos vocês aí, tá gente? Sem exceção nenhum, tá? Todos, todos de coração, muito obrigado, tá? Pelo carinho, pessoal E hoje eu vou estar mostrando aqui a rodoviária pra vocês, beleza? Bom gente, ali já fica a Avenida Toiti Ali já, ó Na frente ali Ali é um ponto de ônibus Né? Ponto de ônibus, parada de ônibus E aqui é a frente, gente Do... Da rodoviária Tem um nome bem grandão ali, ó Rodoviária Tem um nome aqui também, ó Terminal Rodoviária de Maringá Grandão E é bem grande, gente Bem grande Comparado com a rodoviária lá da minha cidade Anapu A rodoviária é como daqui e ali, assim, ó Bem pequenininho Olha lá Bem grandão aí Top, top, top mesmo da balada E bora mostrar aqui pra dentro, tá, gente? É praticamente dois andares Tem um andar aqui em cima Um andar aqui embaixo Né? E o andar lá de cima Olha só, gente Como é muito, muito, muito grande, ó Muito grande mesmo Tá mostrando aqui pra vocês aqui Tem uns carrinhos aqui Pra você tá pegando aí as bagagens aí Aqui são os lugares onde você vai Tá comprando Essas passagens Hoje tá bem vazio, né? Acredito que é bem mais movimentado Que isso aqui É muito grande Muito grande Ali, ó Você sobe lá pro outro andar Sobe lá pro outro andar Mas primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, gente? Tem muitas coisas de onde, gente? Ó, Campinas São Paulo Muito, muito Florianópolis Muito lugar mesmo pra você tá Tá viajando aí, gente Só basta ter Dinheiro, né? A gente viaja o mundo inteiro Mas como não é o meu caso, né? E bonito, né, gente? Essas partes dessas E é folha de verdade, viu, gente? Uma grama aí Tipo uma coisa aí De verdade mesmo Não é artificial, não E lá embaixo É o estacionamento, gente, ó É o estacionamento Bora pra aquilo lá Que eu vou estar Também mostrando pra vocês Escadeirinha pra você Tá esperando aí Muito bacana Gente, achei bacana isso aqui Porque Ó A claridão que fica aqui, ó É da Do dia mesmo, ó Aqui fica As cadeiras pra você Tá esperando Ali fica alguns ônibus Que vão tá saindo Eu vou pra cá Depois eu Vou primeiro mostrar Muito aqui pra vocês Depois eu mostro O andar lá de cima Espero que vocês gostem Do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like aí Pra gente Pra tá nos fortalecendo E mais e mais Beleza? Pra cá tem um banco 24 horas Pra você tá Sacando dinheiro Aqui é pra você Tá esperando, gente Ó O espaço que você Tá esperando O embarque Aqui tem um Um mapa aqui, né, gente Onde mostra Parque do Engali Novo centro Centro As coisas, né, gente Eu acho que é o mapa O mapa de Maringá Mostrando já os bairros Essas coisas Muito bacana Aqui fica os banheiros Lá pra cima você sobe Pro segundo andar Guarda volumes Pequenos Pago também, gente Volume pequeno Cinco reais Volume médio Sete Volume grande Dez Volume extra G E volume especial Extra G Quinze Especial Vinte Eu nem sabia Que a gente pagava Pra isso Aqui tem um banco 24 horas Tem um lugar Pra você Tá merendando Outro banheiro Banco 24 horas Aqui Aqui Um lugar Pra você Tá Matando um pouco Da fome Com certeza É bem caro Né, gente Comida Coisa em rodoviária Em aeroporto É muito caro As coisas, gente Muito, muito, muito Mesmo Ó Lojinha Pra você Tá Comprando alguma coisa Tem até a mini Catedral Aí, ó Você veio visitar Maringá Aqui é levar A mini catedral Aí de Lembrança Tem muita coisa Aqui E aqui é outro espaço Gente Pra você Tá 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 saindo Pra pegar, ó Copos Do steam Muito bacana Gente Aqui é outro espaço Que você Vem pra Pra tá pegando os ônibus Aqui é onde os ônibus Gente Vão Ficam, ó Esperando O pessoal vem Embarcam, ó Ah 13, 12, 11 É o desembarque De cada número Aí vai tá aqui, né, gente Muito, muito, muito bacana Ali também do outro lado Também vou estar mostrando Pra vocês É outro Ponto Onde os ônibus Ficam Pra Pra você tá Pegando ônibus Tanto quanto chega Acho Como Pra sair também Ó Esse lado aqui Tem dois ônibus Já na espera Gente 9,50 Um pedacinho Daquele pão Nossa A pessoa precisa Gente Eu dou 9,50 Num pedacinho Daquele Daquele pastelzinho Mas se eu tiver Com muita fome Mesmo Muita fome, gente Ah, gente Entendi Esse mapa aqui É quando você tá Chega em Maringá Olha o mapa, né Pra Se 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 identificar Aí na cidade E lá em cima A gente Tem Muitos Pontos De loja, né O aeroporto Funciona Tanto Como Venda de passar Essas coisas Como lojas Lá no segundo andar Vou tá mostrando Pra vocês Beleza Primeiro vou dar Dando uma passada Aqui Que eu não passei Desse lado Pra tá mostrando Pra vocês Dando uma passada E bom gente A parte de cima praticamente é esse aqui Praticamente isso Tem essa escada pra você Tá subindo pra ali também gente Aquela escada ali Mas como eu quero mostrar aquela passagem Lá pra vocês, eu vou por lá Pra mostrar lá em cima E aí E aí E aí E aí E aí Que é essa daqui gente Vou subir aqui pra vocês verem É lisinho Por causa das malas né Tem aquelas rodinhas E aí não fica fazendo Danificando muito assim a mala né Vou mostrar agora aqui o Segundo andar pra vocês E aqui no aeroporto Na rodoviária gente Desculpa Fica Junta Militar de Maringá Aqui nesse segundo andar Pra você tá se alistando Meu irmão Se alistou aqui Nós veio né Fez aqui o alistamento Aqui Ó gente Aqui tem várias lojas Mas Hoje estão fechadas Hoje estão fechadas Tem aquele túnel ali Ó Aqui em cima Quase não tem movimento gente Porque Aqui em cima É pra ser Tipo Lógico Era pra ser né Mas tem muita coisa fechada Muito, muito mesmo Poucos aqui estão abertos Acho que o pessoal quase não aluga aqui né Pelo Movimento Do pessoal aqui Ser pouco né Aqui em cima Mas lá embaixo O movimento é muito grande Uma loja E ali gente Que é a junta militar Onde Eu vim aqui com meu irmão Ele se alistou E aqui gente E aqui em cima gente É praticamente isso Não tem muito movimento É só esse Esse andar aqui Aqui é a escada que eu tava falando Que podia subir ó E já aparecia aqui E ali gente Fica aquele túnel ali ó É bacana pra você tirar uma foto né Muito bacana lá Lá embaixo E aqui fica esse túnel aqui gente E aí E aí E aí E aí Obrigado. E aqui fica esse ponto de ônibus, gente. Pessoal. Ponto de ônibus. E aí sim, gente, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado aí a todos que estão comentando. Gente, eu fiquei uns dias aí sem postar vídeo, porque eu tava resolvendo umas coisas, né? Resolvendo umas coisas aqui. E não tava dando de postar vídeo, gente. Então, vai desculpando aí. Muito obrigado a todos que se inscrevem no canal. Deixa o like pra gente aí. Sempre nos fortalece, sempre nos incentiva. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!